Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, o helicóptero tá chamando. O comandante Juan Hamilton, peraí, não, já foram pra Marginal? O protesto que estava na Ponte dos Remédios, estava só na parte de cima, aquela ponte que corta a Marginal, né? Já chegada ali a Osasco também, a rodovia Castelo Branco. Agora, eles foram pra Marginal, é isso, comandante Juan? Infelizmente sim, viu, Peruca? Você vê que apenas a pista expressa está liberada, ou seja, a central e a local estão interditadas. Mas o problema, viu, Peruca, é que pra quem vem da Castelo Branco, não tem como acessar direto a pista expressa. Então, olha só como é que está a região aqui, conhecida como Cebolão, e também o acesso ali pra quem vem da Pinheiros. Pra você ter uma ideia, rapidamente aí, apenas em alguns minutos, nós já temos pelo menos 2km de condicionamento agora na Castelo Branco. Pro motorista que vem, é claro, a São Paulo, e também daqui a pouquinho já vai ter esse reflexo todo também na Marginal do Rio Pinheiros. Lembrando que agora eles interditam a Marginal do Rio Tietê, ou seja, todas as pistas ali da local e da pista central estão interditadas pelos manifestantes, Peruca. Meu Deus do céu, peraí, peraí, comandante, peraí, vamos lá. Vamos pra gente poder tentar entender. Pega lá, vamos até o protesto, vamos até o protesto. Isso aí é Marginal. Isso aí, deixa eu ver, isso é a chegada a São Paulo, a Castelo Branco. Essa é a Castelo Branco. Ó isso, ó a Castelo Branco. Essa é a pista da esquerda pra quem tá chegando em São Paulo, vindo do interior pela Castelo Branco. Aí chega, tem que passar pelo Cebolão, né, que ali é Rio Tietê e Rio Pinheiros, e aí o Cebolão pra esquerda pra quem vai sentido Barra Funda, pra quem vai sentido Guarulhos. E aí você vai passar pela ponte do Remédio, do ponto dos Remédios. E aí você tem essa interdição que antes, que antes, né, tava ali na ponte dos Remés, na parte de cima, onde você vê esses carros da esquerda pra direita. Agora interditaram a Marginal, a Marginal Tietê. Então o trânsito tá ruim, não só pra quem vem pela Castelo Branco, mas se puder inverter, fazendo um favor, comandante, se puder dar um giro aí, vai mostrar também a Marginal Pinheiros. Pra quem vem da Zona Sul, também tá ferrado. Mesma situação de quem chega do interior. Fala, Luan. Inclusive, a CT conseguiu fazer um desvio ali muito bem feito, viu, Peruca? Pra quem vem na pista local da Pinheiros e acessaria Marginal do Rio Tietê, consegue agora fazer ali pela Gastão Vidigal esse desvio. Você vê que foi montado aí o desvio, mas infelizmente quem tá ali na pista central, como você disse, viu, Peruca? Ó, chegou, chegou a cortar o sinal do comandante Juan Hamilton. Ele vai voltar na sequência, restabelecendo a comunicação, né? Eu quero que ele volte pra gente poder mostrar, né? Tá aí, pra quem vem da Zona Sul pra Zona Oeste, vai pegar todo esse trânsito pela Marginal Pinheiros. Então é importante você encontrar uma outra via de acesso. E pra quem vem do interior de São Paulo, pra quem vem do interior de São Paulo pela rodovia Castelo Branco, né? Vai encontrar uma certa lentidão, porque tá tudo parado. Fala, Juan. E olha só, Peruca, os motoristas estão agora virando aí na contramão da Marginal do Rio Pinheiros. Imagina a confusão que tá acontecendo agora no trânsito. Riscos seríssimos de acidentes. Você vê que o motorista é obrigado a fazer uma espécie de um S aí, né? Segue um trecho. Fazer o acesso ali na pista central. E lá na frente... Você viu que tá cortando o comandante Juan, tá cortando o áudio dele? Eu vou com o Bruno Piscinato por terra. Me dá o Bruno Piscinato por terra, fazendo favor. Você tá acompanhando agora o protesto na Marginal Tietê. Fala, Piscinato. Pois é, Peruca, a gente tá aqui ao lado das barricadas que foram formadas, né? Tem pedaço de madeira, tem também pneu. Os moradores estão aqui, são mais de 100, 150 pessoas. Essas famílias estão protestando e causando, de certa forma, também esse caos na cidade de São Paulo hoje pela manhã. Alguns moradores, alguns representantes vieram aqui conversar com a gente, dizendo que querem uma reunião com o secretário de Habitação ou com alguém da Prefeitura. Eles reclamam, Peruca, que o local que eles haviam invadido, né? Moradias, Habitação Popular, a Prefeitura teria cortado a água do local. Então, eles estariam sem água dentro desse local e agora querem, de alguma forma, uma reunião com a Prefeitura. Fato é que esses manifestantes estão aqui bloqueando, então, pista local e pista central da Marginal Tietê. São seis faixas, no total, que estão bloqueadas. Apenas a faixa expressa está funcionando, no sentido Ayrton Senna. A gente observa, tem cabo de energia aqui no chão. Muita gente realmente protestando aqui por terra, Peruca. Apenas a faixa expressa está funcionando aqui no chão.